E aí, pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez com vocês, tá? Lembrando que os outros vídeos saem quarta, saem sexta, hoje, nessa segunda-feira. O foco não sou eu, por isso que eu tô pequenininho aqui do lado, ó, porque o foco é o que tá na tela, tá? É esse manual, tá? A gente colocou ali, tá? Manual do e-commerce, tá? É manual, teoricamente, atualizado, porque ele é de julho de 2017, o lançamento dele. Ele traz o tema 10 passos pra faturar o primeiro milhão em sua loja virtual, tá? Ele foi desenvolvido pela empresa i7, que é uma empresa de e-commerce, a qual eu estou desenvolvendo o meu e-commerce também, tá bom? Já é uma empresa bem segmentada no mercado e muito, muito, muito boa, com condições extremamente acessíveis, tá? Então, ficou muito interessante pra eu desenvolver o meu projeto lá. E aqui, alguns temas, olha. Entenda o seu mix de produto, estude um nicho, encontre o seu cliente ideal, faça SEO, crie uma estratégia de comunicação matadora, venda em marketplace, aprimore sua logística, faça uma gestão eficiente de fluxo de caixa, isso aqui é importantíssimo pra nós, estamos trabalhando com venda online, descubra o melhor regime tributário para o seu negócio e potencialize suas vendas, tá? Dicas de sucesso, estude a ferramenta e agora conheça i7, tá bom? Mas aqui, cara, isso aqui serve pra todo mundo. Todo mundo que quiser desenvolver uma loja virtual é interessante. E como eu já trouxe outros conteúdos que eu indico, esse é um e-book que eu achei sensacional, tá? Até quem comentou comigo foi o próprio Paulo Pina, que é o CEO da i7. Ele me passou, eu falei, meu, eu vou divulgar porque eu acho sensacional a ideia, sensacional o conteúdo que foi desenvolvido, e não é um conteúdo extenso que você vai ficar seis meses lendo. É um conteúdo que rapidinho aí, pra quem gosta de livro, consome isso aí em dois dias, às vezes até num dia só. Eu tenho um amigo meu que lê mais de 30 páginas num dia só, mais de 70 páginas num dia só, tranquilamente. Então é sensacional, aproveitem, tá aqui embaixo o link pra que vocês façam o download. E quarta-feira vídeo novo, sexta-feira vídeo novo, vamos que vamos. E sete, manual do e-commerce, dez passos pra fraturar o primeiro milhão em sua loja virtual. Então falando de loja virtual aqui. Vambora, muito bacana o conteúdo, aproveita que tá 100% gratuito esse e-book pra você baixar. Valeu.